Começamos aí com 180 metros quadrados, hoje a padaria existe faz quase 7 anos já e nós aumentamos ela mais que o dobro. Relação com o açaí atacadista. E além de o açaí fornecer para a padaria, ele ainda fornece para a minha casa, que todos os produtos que eu tenho na minha casa eu compro no açaí. Diferenciais do açaí. O açaí hoje nós trabalhamos com o estoque direto com eles, então tudo que nós precisamos nós temos na mão dentro do açaí. A importância do açaí. O açaí para a gente é o principal parceiro que a gente tem aqui. 70% das nossas compras hoje é feita direto no açaí. O açaí contribui para a gente um preço bom, atendimento, produto de primeira linha. Começou fazendo compra a granel, por exemplo, para casa e agora há 7 anos nós estamos fazendo como comerciantes. Eu acredito que essa parceria que tem entre nós da padaria Mão do Mestre e o açaí vai durar muito tempo. O sonho da gente agora é em 2018 abrir mais uma loja e continuar sendo parceiro do açaí, porque ele dá toda a credibilidade que a gente precisa em matéria de alimento. Porque tem muitos lugares que você vai hoje comprar e eles não te dão atenção e o açaí para a gente dá hoje. E muita atenção. Nós queremos ouvir a sua história. Conte para nós. Envie um e-mail para revista açaí arroba megamedia ponto com ponto br. Para a上a Sol e Arcives. Para a chief e-mail para o canal do Equipe�unku. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto